Palavras Palavras bonitas Sempre caem bem aos ouvidos Assim como um abraço Sempre faz bem para os pulmões E hoje eu quero Olhar para o céu azul Cantar e bater palmas Vem dar os doces momentos Da vida, da vida E me questiona Porque é mais fácil olhar Muitas vezes para os pontos negativos E para o contrário Eu quero dançar Volar, me alegrar Alegrar, alegrar, alegrar A flor final Nem o lugar Para sempre Para sempre Não sei onde vou estar Mas hoje Eu só quero atuar Sei onde vou estar Mas hoje Eu só quero atuar Eu só quero atuar Eu só quero atuar Mas hoje Eu só quero atuar 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 Eu só quero atuar